E amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Primeiro vídeo de 2022, espero que essa nossa parceria possa durar com muita saúde por todo esse ano, cheio de provas, cheio de treinos, confraternizando com as pessoas que a gente gosta, inclusive no universo da corrida, tudo muito presencial, se Deus quiser, vai ser um ano muito melhor que os dois anteriores. E pra atrair boas energias pra esse ano, é importante que a gente faça a nossa parte, e por isso, desde 1º de janeiro, principalmente quem tá acompanhando no Instagram do canal Corredores, tá vendo a hashtag 2022 sem off. E ni que consiste isso, tio Maicon? Consiste no que o próprio nome diz, um 2022 sem dias off. Dia off, a gente americaniza muito o nosso vocabulário, né? Muitos termos que a gente usa, mas o off já se tornou comum. O dia off, pra quem treina qualquer modalidade esportiva, é um dia de descanso total. É um dia que muita gente almeja, torce pra ele chegar logo, é um dia que a gente não faz absolutamente nada. E o que eu tô te propondo aqui é justamente abolir esse tipo de dia da sua vida em 2022. Todo dia você vai fazer uma atividade esportiva. E aí, pode surgir um questionamento. Eu tô babando um pouco, viu? Eu acho que é falta de costume. Fazia desde o ano passado, fazia que eu não gravava vídeo. Ai, que piadinha de tio do pavê. Mas, a questão, você pode se questionar e me questionar. Mas, tio Maicon, não faz mal esse negócio de não ter dia off? Mas a gente não tá pregando aqui atividades intensas. Aliás, a gente não tá nem escolhendo atividades. Não é só corrida que vai valer aqui, não. É um pouco de tudo. Você quer fazer uma caminhada leve? Quer passear? Quer dar uma passeada no parque aí? Meia hora, uma hora de caminhada? Vale. Quer nadar? Vale. Vai pedalar? Vale. Vai correr? Vai fazer academia? Vale também. Vale tudo. O só não vale é ficar parado mesmo. Então, por exemplo, você treina a corrida aí três vezes por semana. Você vai na academia mais dois. Então, já são cinco dias. E no sábado, você pedala. Aí, você fala, no domingo era o meu dia off, tio Maicon. Pô, eu preciso descansar o corpo. Faz uma caminhada de boa. Faz uma caminhada bem regenerativa de boa. Uma hora de caminhada. Então, claro, dosando os ritmos, sabendo que seu corpo depende de treinos mais fortes e mais lentos. Mas, todo dia de 2022, eu tô te convidando a fazer atividade física junto comigo. Eu tô, hoje é dia 5 e por enquanto eu tô invicto. E eu vou bater mais 360, você pode ter certeza disso. Então, eu te convido a participar junto comigo e com o canal Corredores. poste os seus treinos ali no Instagram. Coloque a hashtag 2022 sem off e marca o canal Corredores que a gente vai compartilhar ao longo dos dias aí sempre os treinos da galera. É claro que não dá pra compartilhar o treino de todo mundo, gente. Tem gente que fica bravo. Já me cobrou. Ai, mas a gente posta, marca o canal e não posta. A gente tá recebendo mais de 60, 70 treinos por dia. E agora, quando sair esse vídeo, muito mais. Vocês podem ter certeza. Então, tenham paciência. Eu vou procurar mesclar a galera pra não repetir as pessoas. Mas, não tem que ser algo pra vaidade. Você não tá fazendo isso pra atender o chamado do canal Corredores. Você tá fazendo isso porque ouviu o tio Mike falar, gostou da ideia e decidiu fazer isso pra você. Então, o mais importante não é sair no Instagram do canal Corredores. O mais importante é você buscando qualidade de vida, manter-se ativo, um corpo saudável, uma mente sã. Que a gente viu que, além da saúde física, a gente precisa muito de sanidade mental. E o exercício é muito bom pra isso. Então, fica o convite. Se você tá descobrindo isso hoje, pô, tio Mike, perdi os 5 dias. Não importa. É daqui pra frente. Faz 5 dias, valem. Fecha a meta de 365 dias. Pega o comecinho de 2023, se for necessário. Se você vem na pegada de todos os dias, se mantém. Mas, coloca aqui nos comentários se você aceita esse meu desafio. Tá bom? Lembrando, pode ser qualquer modalidade. Na intensidade mais leve, na intensidade mais intensa. Aqui não é um torneio de performance. Longe disso. A gente quer manter vocês em movimento. Eu nunca fiz isso na minha vida. É algo novo pra mim, que eu vou tentar buscar nesse ano. Eu sempre tive muitos treinos off. Quando eu fui ver a minha retrospectiva do Strava, no ano de 2021, foram cento e poucos dias ativos. Ou seja, eu tive mais dias ociosos do que dias em movimento. E eu quero virar esse jogo drasticamente. Eu quero 365 dias de atividade física, de leve, a moderada, a intensa, em 2022. Vamos comigo nessa? Hashtag, coloca lá no Instagram, hashtag 2022 sem off. E marca o arroba canal corredores pra eu ver o que vocês estão fazendo. Vocês podem ter certeza que mesmo as atividades que a gente não tá subindo por falta de espaço no canal corredores, no Instagram do canal corredores. Mas eu tô vendo todas porque a galera me marca. Beleza? Fica o convite 2022. Muito saudável pra todos nós, se Deus quiser. Esbanjando saúde, vida, vitalidade e felicidade, que é o que a gente quer pra esse ano. Um beijo pra vocês que estão sempre com a gente. E vamos juntos que 2022 vai ser o melhor ano das nossas vidas até aqui. Beleza? Beijo nas crianças, Jesus no coração. Vamos! Subtítulos por Fábio Jr Laboratório Fantasma Subtítulos por Fábio Jr Laboratório Fantasma